Esse vídeo é pra te explicar por que eu me mudei tantas vezes aqui no Canadá. Bom, foi o seguinte. Eu estava morando na Don Mills, que é a estação roxa, já contei aqui milhões de vezes, porque eu paguei lá no Brasil por homestay na minha agência. Eu escolhi ficar quatro semanas em homestay. Eu planejava ficar quatro semanas em homestay e depois procurar um outro lugar pra viver. Porque normalmente a gente encontra lugares mais baratos pra viver, coisas mais em conta. Na minha primeira semana, quando eu cheguei aqui, eu já fui procurando lugar pra ficar. Como eu já falei em outros vídeos, eu entrei no Easy Roommate pra achar um quarto. Ok, eu, a princípio, achei três quartos. O primeiro quarto, como eu já contei, ficava na Kipling. E era 550 dólares por mês. Não pagava land. Só que era um pouquinho longe. Ele era na primeira estação verde. Lá perto do aeroporto. Assim, perto. Pra quem vem do aeroporto, né, primeira estação. Aí depois eu achei um na Lansdown. Na estação, também estação verde, mas tem que pegar ônibus. Fica na St. Clair, alguma coisa. E aí, esse quarto era muito legal. 550, também não pagava land. O problema é que esse quarto da Lansdown, eu teria que começar a pagar no dia 1º de outubro. Sendo que a minha homestay acabaria no dia 11 de outubro. Então, eu pagaria... Desculpa essa luz, gente. É o lugar onde eu estou agora. Desculpa a bagunça também. Esse quarto, ele começaria a cobrar no primeiro dia do mês. Daí, eu ia gastar um dinheirinho à toa. Eu não ia ficar... Gente, 11 dias. É muito dinheiro? Eu ia dar esse dinheiro pro cara. Aí, o que aconteceu? Eu fui ver outro quarto. Na Dandas. E aí, esse quarto, assim como o primeiro, eu poderia começar a pagar no dia em que eu entrasse. Isso seria maravilhoso. Porque daí, todo mês, eu pagaria no mesmo dia. Que seria dia 11, 10, o que fosse. Aí, o que aconteceu? Ah, e esse terceiro quarto, ele já era 500 dólares. E também não pagava a lounge. Aconteceu o seguinte. Que eu resolvi... Eu achei esse... O melhor quarto. Esse da... O segundo. Da Lens. Então... Só que... Pagar o mês inteiro não ia valer. Tipo, jogar dinheiro fora. Aí, o que eu fiz? Ia ficar com... Da situação seguinte. Que era da Dandas. Que era o terceiro quarto. É... Só que a mocinha... Eu fui na casa dela na... Quarta-feira. Na quinta, eu respondi. E ela só tinha alugado o quarto. Aí, eu voltei pra mocinha da Kipling. Porque ela também me cobraria a partir do dia que eu entrasse. Aí, eu perguntei pra ela e tal. Só que... Ela falou que o quarto ainda estava disponível. Só que eu fiz uma outra pergunta e ela não me respondeu mais. Aí, eu... Esquisito isso. O carinha da Lens e tal. Ele me mandou uma mensagem dizendo que... Perguntando se eu tinha tomado uma decisão e tal. E eu falei pra ele que eu tinha adorado o quarto dele. Só que... Me cobrando o mês inteiro. Tava complicado. Daí, ele fez a oferta. Dizendo que ele cobraria... Ele tiraria os dias que eu não entraria, né? Então, ele me cobraria metade do mês, digamos assim. A partir do dia 11 de outubro. E daí, eu continuaria pagando direto. São, sei lá, 350 dólares. Para ficar no quarto. E nos meses seguintes, eu pagaria 550. Foi essa a oferta. Eu disse pra ele... Ah, só um minutinho que eu vou perguntar ao meu pai. Mandei mensagem pro meu pai. E o pai me respondeu logo. E ele aceitou. Falou, ah, legal a oferta. Aí, eu respondi a ele. Ah, eu aceito a oferta. Já falei com meu pai, tudo certo. Aí, ele... Ah, tá. Tem umas duas meninas vindo aqui e vindo na minha casa hoje. Aí, depois, eu te dou a resposta. Oi? Ele me fez a oferta. Como assim? Aí, meu pai falou. Ele tá fazendo o leilão. Só que eu estava mais ou menos de mãos atadas. Segurando a mocinha. Primeiro quarto. E esse cara. Aí, o que aconteceu? A menina que veio ver o quarto, chegou com dinheiro e deu pra ele. Ela resolveu uma hora. Ah, quero ficar com esse quarto. Ficou. O que ele fez? É óbvio que ele fechou com a menina. E me deixou na mão. Aí, ele falou assim. Ah, mas eu tenho outro quarto em outra casa. Porque eu já falei que isso aqui é mercado negro, né? Eu tenho outra casa que ele só luga para estudantes. Pessoa hiperativa. Aí, ele foi e falou. Eu tenho outro quarto disponível pro dia primeiro de novembro. Aí, eu... Muito irritada. Falei assim. Não, não precisa. Dia primeiro de novembro não adianta. Porque minha homestay ia acabar no dia onze de outubro. Como? O que eu ia fazer do dia onze ao dia primeiro de outubro? Eu ia ficar onde? Na rua, embaixo da ponte? Aí, falei pra ele que eu não precisava. Porque dia primeiro de novembro não ia adiantar. Porque eu saia da homestay no dia onze de outubro. Aí, não, calma. Eu vou te ajudar. Acho que depois ele ficou com o peso na consciência. Aí, o que ele fez? Ele disponibilizou esse quarto no basement da casa dele. Onde é o quarto que ele acabou alugando. Pra eu ficar. Aqui moram o padrasto dele e a mãe dele. Aqui no basement. O mocinho, o velhinho, ele me disse que ele costumava... Que eles dormiam aqui nesse quarto. Só que esse quarto é muito frio. Então, eles trocaram pro outro quarto. E o outro quarto é porta. Gente, aqui é tudo muito perto. Eu não posso falar. Porque é por isso que eu não tô gravando vídeo aqui dentro. Porque é tudo muito perto. E eles falam espanhol. Então, tipo, eles não entendem o que eu tô falando. E dá pra ouvir todos os aparelhos aqui de cima. A gente ouve tudo. Quando tá andando, quando tá correndo, quando... Tudo, 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 tudo. Tá por isso que eu não gosto de gravar vídeo aqui. Porque eles podem ouvir. Eu não tô falando mal de ninguém, né? Eu até gosto muito deles. Mas... Desconfortável. Eu fico sem a... Ai, o mocinho acabou de descer aqui agora. Fiquei quieta. Enfim, o que eu tô falando. Ele me ofereceu esse basement. Esse basement, eu acho que ele não costuma alugar. De repente, ele só aluga no verão. Porque eles me... Os vovozinhos, eles me falaram que tinha um português morando aqui. Morou um tempo, né? E esse basement, como é frio, eu acho que ele não aluga no inverno. Ele só alugava no verão. E quando eu cheguei aqui, esse basement estava todo feio. Aí ele pintou. Tudo bem que foi fora da data combinada, né? Fora da data estipulada. Porque eu combinei no contrato. Que eu chegaria no dia 11 de outubro. E no dia 11 de outubro, ele ia só pra pintar o quarto. Tinha pra dormir em casa meio ruim. Achei isso um absurdo. Achei isso um absurdo. Eu tinha que pegar o contrato e falar pra ele, ó, tá dia 11. Já que eu não pude usar o meu quarto no dia 11, me devolve o dinheiro do dia 11. É diária. Né, não? Acho justo. Mas como eu vou pra outra casa, que é dele também, eu não quero criar intriga agora. Aí o que vai acontecer dessa história toda? Eu não queria fazer bagunça, tirar as coisas da mala, porque como eu vou ficar aqui só do dia 12 de outubro, até o dia 1º de outubro, eu não queria desarrumar as coisas. Mas, gente, tá uma bagunça infinita. Uma bagunça infinita. Tem outro sofá ali. Meu Deus. Tá tudo espalhado. Eu não quero nem pensar na hora da mudança, que eu vou ter que guardar tudo de novo. É o menino de dois aninhos que tá correndo. Uma fofura. É muito fofo. É... No dia 1º de novembro eu vou mudar definitivamente pra esse outro quarto que ele ofereceu aqui, né? Ele acabou alugando. Ele ofereceu de primeira, eu disse que não queria, porque não adiantaria. Aí ele me ofereceu esse basement. Até que aquele quarto da outra casa esteja desocupado. Eu não queria mudar pra outra casa por infinitos motivos, né? Ter que arrumar mala de novo, arrastar mala de novo. Ele me ofereceu carona. Vamos ver se ele vai continuar com essa oferta. Depois eu conto pra vocês. Mas, porque a outra vizinhança também é um pouquinho... É uma situação depois. Mas, essa uma situação depois, pra eu ir pra escola, eu vou ter que acordar. Bom, no caso, no caso, eu vou ter que levantar às sete. Porque eu boto meu celular pra despertar às sete, mas eu só levanto às sete e quinze. No caso, eu vou ter que levantar às sete pra sair de casa. Sete e quarenta e cinco, senão eu não vou conseguir chegar na escola a tempo. Porque agora eu sou de casa oito horas e chego oito e quarenta e cinco. Mas morando mais pra longe, tem que ficar acordando mais cedo. Mas, enfim, é por isso que eu vou me mudar de novo. Porque aí eu vou pra um quarto definitivo. Um quarto com cama. E é numa casa só de estudantes. Eu não dei muita sorte aqui quanto à acomodação. Vou ser bem sincera pra vocês. Porque a Homestay, a minha... A Rostrom era completamente maluca. Ela é doida da vida. Mas, era uma casa legal, limpinha até. Em consideração a tudo que eu já vi, que eu estou vendo. Ela é até uma casa bem limpinha. Aí depois eu tinha que vir pra esse basement aqui. No ruim, no ruim. Eu não sei se é dia, se é noite, depois que eu entro aqui, ó. É essa luz que tem. Esse holofote. E... Ah, eu não sei se tá chovendo, não sei se tá nevando, não sei se tá frio, não sei se tá calor. Porque eu tenho um buraco aqui, mas também não dá pra ver nada. Então, assim, hoje tava um dia muito legal lá fora. Tava frio, mas tava sol. Então, tava um dia bonito. Mas eu entrei aqui dentro, agora eu já não sei nem mais como tá o dia. Não sei nem se é dia ainda, não sei nem que horas tem. Que? Ai, tá na área do Brasil. Cinco e pouco agora. Cinco e vinte e cinco. Não sei nem como tá o dia. Mas, enfim, eles são muito legais. Eles são muito legais. Eu tenho que falar espanhol com eles, né? Porque são peruanos daí. A minha cabeça dá um nó. Que o falco é espanhol, inglês. Não preciso ter língua. Mas é meio complicado não ter que ficar falando assim várias línguas. Enfim, eles são muito legais. Muito legais. Eles já me ofereceram comida. Eu queria que eu experimentasse comida deles. Eles deixam tomar o café deles. Tanto o que eles fazem. Café normal quanto o café instantâneo. Eles... Nossa, eles são muito legais. Ele me trouxe cobertor pra não passar frio. Não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo. Eu não sei se eles são muito fofos. São muito educados. Nossa. Nossa. O que eu penei com aquela velha maluca na outra casa. Tô abençoada com eles aqui. Eles são muito bonzinhos. Muito bonzinhos mesmo. Muito. Eu gosto muito deles. Enfim. Hoje é dia... Vinte e três de outubro. E daqui a... Dez dias, né? Porque daqui a sete dias faz dia trinta. Vem ter o primeiro. Nove dias. Nove, dez dias eu vou estar me mudando novamente para outra casinha. E aí, volto para o Brasil. No dia vinte de janeiro. Foi dado a largada. Não quero mais mostrar meu quarto. Porque tá muita bagunça. Muita bagunça. Tá vendo a alaboninha. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Não. Eu já esqueci de novo. De falar pra vocês. Podem me seguir no Instagram. Eu não tenho postado muito no Instagram porque eu esqueço. Mas eu vou tentar passar umas fotos. Porque também eu tiro foto do celular e boto no computador. Então acabou. Não esqueço de postar no Instagram. Eu vou tentar repassar as fotos para o meu celular para postar no Instagram. Mas o Snapchat é o quase todo dia eu tô lá. Na verdade, todo dia eu tô lá. Mas quando eu tô fazendo coisa interessante. Porque às vezes... Tipo, eu filmo a minha cara e falo oi. Então, me sigam. No Instagram. Luufazolu. E no meu Snapchat. Lufazolu. Um beijo. E até o próximo vídeo.